Olá! Você sabia que existe uma forma de se sentir mais relaxado antes de uma apresentação em público? Afinal, grande parte das pessoas sentem aquele friozinho na barriga, às vezes a voz que não sai do jeito como a gente gostaria e até a respiração que muitas vezes fica ofegante desse jeito. Já aconteceu com você? Não consegue terminar uma frase que parece que o ar vai acabar antes, aquela veinha do pescoço começa até a pular de tanto forte que bate o coração e de tanto estresse por esse momento. Já passou por isso? Então hoje eu vou te apresentar um exercício muito bacana que vai te ajudar a se sentir mais relaxado, mais concentrado no seu assunto. E esse exercício é um exercício de respiração. Para a gente falar bem, não adianta a gente treinar a respeito do assunto, se atualizar, organizar, se a gente não respirar bem na hora de falar. Afinal, a forma como a gente fala, ela é muito importante na imagem que a gente transmite para as pessoas. Quando a gente fica mais ansioso, mais estressado, como fica a sua respiração? Já notou? Geralmente ela fica ofegante, fica concentrada aqui na região peitoral. A gente até demonstra às vezes que estava fazendo um exercício, uma atividade física e de repente começou a falar porque a voz fica tão ofegante. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes a gente está esperando por aquele momento de falar e a respiração fica desse jeito, parece que incontrolável. Para a gente que fala em público, você que apresenta seminários, participa de reuniões, é importante que a gente desenvolva um tipo de respiração chamado costodiafragmático. O que é esse nome tão complicado? É a gente concentrar a nossa respiração usando o diafragma e as costelas, que é o que eu vou demonstrar para vocês. E o exercício é dessa forma. Quando você inspirar, você vai sentir o abdômen crescer. Dessa forma. E quando você expirar, ele encolhe. Observem de lado. E aí, ao contrário. Como se fosse uma bexiga. Tanto que um ótimo exercício é a gente pegar uma bexiga, colocar na região abdominal e ficar em frente a uma parede. Nessa parede, a gente vai inspirar empurrando a bexiga contra a parede, que eu vou demonstrar já. Pegou a sua bexiga? Então, enche a bexiga, dá um nozinho na ponta, fica em frente a uma parede e apoia a bexiga no seu abdômen, próximo ao umbigo. E você vai inspirar e expirar. Eu inspiro e elevo o abdômen e expiro encolhendo. Dessa forma, mais uma vez. Não dá pra gente mudar de uma hora pra outra. Não é simplesmente, ah, vou apertar esse botãozinho e vou já usar a respiração dessa forma, usando o diafragma. Não é tão simples assim. Aliás, você já reparou também a respiração de um bebezinho recém-nascido? O que você movimenta mais quando ele tá deitado? A barriguinha que sobe e desce, a respiração perfeita. E a gente, pela má postura, maus hábitos durante o dia a dia, preocupação com a região do abdômen, ah, não posso ficar barrigudo, a gente acaba desenvolvendo um outro tipo de respiração que não é o melhor pra gente falar em público e até pra cantar, se você gosta disso. Então, pegue a sua bexiga, faça o exercício pelo menos 3 vezes por dia, por 5 minutos, e sempre que você lembrar, presta atenção na respiração. Tá usando essa região? Ou tá elevando o peito, o tórax na hora de falar? Qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo. É só comentar que eu respondo pra você. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Afinal, você tem que estar bem atualizado dos vídeos que eu vou postando e das dicas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!